Filha de Dona Maria Cícera e do Senhor José Salustiano, ex-vocalista da banda Coquetel de Amor, estudante de enfermagem, eu tenho a honra de vos apresentar, Ana Salustiano. Na tua opinião, por que as pessoas em roteiro se esquivam tanto e se omitem tanto quando o assunto é política? Eu acredito que aqui ninguém tem autonomia e ninguém tem o livre-arbítrio, quem trabalha, para expressar uma opinião, porque se expressar uma opinião já é oposição. E o que acontece? Eu acredito que aqui é uma ditadura disfarçada. Você fez política de oposição dentro do ônibus que transporta universitários roteirenses rumo a Maceió? Não, não, não. Eu nunca insuflei política no ônibus. Todo mundo me conhece, sou uma menina muito comunicativa, gosto de conversar. Se deixar, eu vou conversar no ônibus da faculdade, de onde saio? A viagem inteira. A viagem inteira e volto conversando a viagem inteira. Na verdade, Maceió, eu quero ressaltar aqui que quem insuflou política lá na reunião foi ele alegando que o candidato dele era o sobrinho dele. E devido às quebras constantes de ônibus e maus bocados que vinham passando no ônibus, ônibus quebrado, ônibus só tinha um limpador de vidro. Quando chovia, eu sou testemunha e todos os alunos, nós ficávamos no viaduto da Barra, esperando passar o temporal para poder ir para a faculdade. porque não tinha condições de ir, porque ficava nublado o vidro do ônibus, ficávamos horas esperando no viaduto da Barra. Aí só porque eu fui lá falar as coisas que estavam erradas no ônibus, que poderia, que Deus o livre, acontecer um acidente comigo que sou estudante, ou com o filho de um cidadão que utiliza o mesmo ônibus que eu utilizo, só porque eu fui em busca de melhoria, eu estava insuflando política por causa de um áudio que a esposa dele, a primeira dama, mandaram para o whatsapp dela. Ana, o gestor falou, veja se essa voz é sua. Aí tinha um áudio meu que mandaram para o whatsapp da primeira dama falando. Essa voz é sua? É! Não só para mim, como todos os alunos, frequenta mesmo, gente. O coro do Deus nos deu... Me prometo? Porque para lá, eu sou o pergônico, somos o mineiro, o cavô. A gente só não morreu de se desviar, não foi ser doutor. E a gente, Deus deu muito livramento a gente, viu? Porque o meu frigo é esse ônibus, é caso, sério. Quando chove, tem que fazer gambiarro, às vezes se for de uma pesada, a gente não vai para a faculdade. Obrigadíssimo, precisamos de hoje, a união é urgente, urgente. Seja com o vice-prefeito, com quem for, para a gente colocar isso em pauta, né? Como foi a noite da Ana Salustiano, no dia da discussão? Como ela se sentiu, depois de tudo ocorrido, quando ela colocou a cabeça dela no travesseiro? Como foi essa noite dela? É, né? Eu não gosto nem de lembrar. É sério. Eu não gosto nem de lembrar, porque... Desculpa, me repito. Porque eu passei dois dias sem ir para a faculdade. Dois dias mesmo, porque eu fui sacrificada, eu estive ali, inocente. Inocente mesmo, eu estive ali, inocente, desculpe. Fique à vontade, hein? Fique à vontade, hein? Eu estive ali, inocente, fui em busca, não dos meus direitos, como todos os alunos. E eu fui ali realmente falar para ele, na verdade, de fato, o que estava acontecendo. Que poderia que Deus o livre acontecesse o pior, não só comigo, como todos os alunos. E foi muito perturbada a minha noite. Eu chorava, dizia que não... Meu Deus, eu não mereço estar passando por isso. Porque desde 2012, que eu marchei, que eu dei minha cara, apanhei na rua. Entendeu? Dei a minha cara para bater mesmo. E agora, na altura do campeonato, eu só ser tratada assim, com essa ingratidão terrível. Porque é um ingrato. Entendeu? Eu passei dois dias, aí eu... Dois dias, minha mãe mulher, levantei a cabeça, pelo amor de Deus. Aí minha irmã conversando comigo, minha irmã de São Miguel dos Campos, me dá muito conselho. Eu disse, não, eu não vou baixar minha cabeça. Eu me reergui, voltei a estudar e tudo. Estou aqui, e se for preciso, para lutar pelos direitos dos alunos, eu irei novamente. Como você classifica o comportamento do prefeito Vladimir Brito, diante de Ana Salustiano, e dos demais estudantes, durante a reunião, durante toda a reunião, como é que você classifica o comportamento dele? O comportamento péssimo. Foi um dano psicológico a mim, para mim, ele causou um dano muito, um dano psicológico. Irreparável, né? Irreparável demais. Só que um aluno... Ele agiu com arrogância? Ele agiu com arrogância. Tanto que um aluno, ele fez uma pergunta ao aluno, o aluno respondeu, a tua pergunta, vai mudar alguma coisa? Ele fala como um homem, olha nos meus olhos. Ele é muito irônico, muito irônico mesmo. E ele falou, se a conotação é política, todos estão sem ônibus. Então, se a conotação é política, como é a ano política, não pode dar um ônibus mais pra vocês. Vocês vão ficar sem ônibus. Tudo bem, mas não se refira só a mim, não. Se eu manter o áudio, é todo mundo no ônibus. A partir de hoje, não tem mais ônibus. E se a conotação é política, vocês agora tomem as posturas políticas de vocês. Ok? Ok. A reunião está encerrada. Eu não fiquei surpreendida com a atitude dele por outras pessoas que marcharam junto dele na gestão passada. E ele reagiu também com a ingratidão devastadora. Realmente, eu não fiquei surpreendida. Eu já esperava, muita gente tem aquele ditado, né? Lobo em pé de cordeiro. Mas realmente, eu acredito que foi a botar d'água. Ele realmente mostrou, na verdade, quem ele é. Porque ele poderia dizer assim, gente, está acontecendo isso no ônibus? Vamos sentar pra resolver. Vai vir ônibus novo até porque, gente. Nós não somos leigos. Entendeu? Porta da transparência está aí. Vem verba. Merecemos um ônibus digno. Ele poderia botar a mão na consciência e dizer, rapaz, os alunos estão aqui vendo. Ele que marcou a reunião. O prefeito Vladimir Brito de Roteiro diz claramente que o candidato a prefeito dele para as próximas eleições é o seu atual vice-prefeito, Alisson Reis. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Ele fez política antecipada e te acusou de uma coisa que ele mesmo estava cometendo? Fez. Ele fez política antecipada. Na verdade, ele me acusou de uma coisa que realmente ele fez lá, em momento algum. Ele batia na mesa e dizia, Eva, sua bandeira. Me diga o partido que você está. A minha bandeira, sabe qual é? A minha única e exclusiva bandeira, eu vou te dizer agora. Gestor, é a bandeira dos estudantes, dos jovens que estão todo dia na luta. Que estão todo dia utilizando ônibus, que está na precariedade, que está, ainda continua. A minha bandeira é essa? Você se sentiu lesada? Pelo prefeito Vladimir Brito? Não só por ele, como pelo vice. Porque eu me senti lesada. Na primeira reunião, como eu falei antes, ele falou, gente, tudo que acontecer passa para a Ana. Nós resolvemos, não resolvia nada. Tanto não só eu, como todos os estudantes sabemos, que falávamos com ele, ah, estou viajando. Ele falou, meu tio, macorre a união para 10 horas na casa dele, diante o que vinha acontecendo. E o que acontece? Depois do que aconteceu comigo, daquela reunião, muito para mim, foi a gota d'água aquela reunião. Uma funcionária ligou para mim, uma aluna que era para estar presente na reunião. Olha, o vice-prefeito esteve aqui, me enquadrou, chegou aqui, me trancou na sala, conversou com ele, porque ela colocou no grupo do WhatsApp do ônibus da faculdade, para todo mundo ver, que ele não resolvia nada. Aí ele se ofendeu, e ela era funcionária. Ele foi no setor do trabalho dela, falou que ia admitir ela. Só ele não iria admitir por conta da família e tudo, e usou os meios deles ali, só que antes humilhou ela, falou palavras chatas com ela, ela ligou para mim chorando. Essa revelação sua, Ana, ela é bombástica. Então quer dizer que houve pressão, também por parte do vice-prefeito com algum outro estudante. Uma funcionária, estudante, houve. Essa declaração, essa revelação, ela é bombástica também. Vamos fazer um bate-bola? Vamos. Transporte público escolar. Ah, eu acredito, transporte público escolar é direito de todos. Transporte público escolar roteirense. Ah, esse aqui é direito de todos mesmo, minha gente. Vladimir Brito. Vladimir Brito, Vladimir Brito, para mim foi um erro. Um erro. Um abraço a todos vocês. Obrigada. Fiquem com Deus. Essa é a minha, é a tua, é a nossa TV Checkmate. A extensão da coluna Checkmate no portal Alagoas NT.